Opa, Matheus aqui, sejam muito bem-vindos a The Last Gamers, que é isso aí, pessoal. Nesse vídeo, vocês me acompanham em uma aventura por Namalski, que como vocês já sabem, zumbis, players e o free intenso podem te matar. Antes de tudo, deixa o seu gostei, comenta o que achou e ativa o sininho pra me ajudar, beleza? Vamos pro vídeo. Ativeu pra caramba lá, hein. Esse servidor não tem base, é um servidor gringo. Então, eu acho que vai ser mais fácil de encontrar os caras, né? Porque você não vai ficar acampado dentro de base esperando os outros passarem. Bom, vamos dar uma chegada ali em Vorkuta, que já era o meu destino, né? Depois a gente continua descendo o mapa. Normalmente, sempre tem uns caras que ficam naqueles prédios ali em cima, ó. Só esperando o pessoal vir aqui nessa militar aqui da frente. Ó. Acho que esse que tá matando é zumbi, velho. Tá atirando desde cedo. Ó. Pensei que fosse um player ali, mas não é não. Normalmente, aqui tá cheio de zumbi militar, velho. Os zumbis estão indo pra cima dele. Mano, que saudade que eu tava tendo a mouse aqui, velho. Ó. Tá, os zumbis estão ali. Aquele ali é um runner, não é... Não tá correndo atrás de ninguém, não. Se vocês querem saber o tipo de zumbi, vocês dão uma olhada no... No vídeo aí em cima, no card, ó. Aqui o problema também é se eu correr e o zumbi vir atrás, cara. Porque na mouse tem muito zumbi, velho. A parada é insana aqui, então é melhor não... Não mexer com os zumbis. Caraca! Mano, caralho, que susto, velho. Eu não tava preparado pra isso, velho. Minha estamina até acabou. É o mesmo cara que tava atirando zumbi, velho. Ele entrou aqui, com certeza. Ele, com certeza, sabe que eu vim pra cá, velho. É o que todo mundo faria. Mas ele pode pensar que eu não viria aqui porque se eles... Ó. Ele tá tirando em mim? O cara... Não tem como sair em mim isso, velho. Aí, você foi uma mina? Alguém caiu alguma mina, velho. E eu tinha escutado umas minas mais cedo. Os caras tacaram min... Não é possível que seja em mim, velho. A não ser que esse cara... Atirou ali em mim e chamou o zumbi pra caramba, mas não... Não é possível que seja em mim, velho. Ô, ele tá tentando me varar. Se ele tentar me varar, ele deve estar com alguma coisinha ali, hein. Ah, isso mesmo. Ele ficou preso lá dentro. Ficou atirando tanto que tava cheio de zumbi. Errei? Eu acho que... Eu acho que eu errei. Tá, ele me viu. Ó. Se ele não me viu... Ele sabe que eu tô pra cá. Eu vou... Vou tentar ir pro outro prédio ali na direita. Pra ver se eu tenho uma visão melhor dele. Como ele tá preso, eu acredito que eu consigo... Chegar no outro prédio ali. Porque a gente vai conseguir sair mesmo. Tá cheio de zumbi. Vou pegar esse último aqui mesmo. Ó o zumbi. Foi? Aí, tomou um tio de mozinha no peito. Agora, não sei se ele tá só... Nossa, velho. Ferrou. Eu tô falando que aqui tem zumbi pra caramba. Bom, eu vou ficar dando uma olhada aqui. Pra ver se... Se ele levanta. Ou se alguém aparece ali. Porque não vai ter como eu sair daqui agora, não. Muito zumbi, velho. Tá. Já dei tempo o suficiente. Eu não tinha reparado nesses zumbis aqui, não. Acho que tava ali antes, sim. Bom. Vamos lá. Do buraco na cerca. Caramba. Aqui. O que que é isso? Bateria, não. Opa. Essa luva aqui é melhor que a minha. Mais discreta. Zumbi. É. Parece que os zumbis todos se dispersaram. É a hora da verdade. Acho que ele morreu, sim. Aqui. Eita. Cara, não... Eu não tô com a arma pra perto. Eu não estou fugindo. Estou fazendo uma retirada estratégica, tá? Sai, zumbi. Ó o flare aqui. Caramba. Tá me vendo ainda? Caraca, ele acertou o meu scope. Pior que não dá pra ver nada direito agora. Isso aí é zumbi, não é em mim, não. Mas... Ele tá bravo. Mano, eu... Engraçado que eu... Eu fiquei ali um tempão olhando em nada, cara. Não vi ninguém ali. O cara ficou... Ficou paradão lá dentro esperando, velho. Ele esperou a hora certa que eu ia no loot pra pegar. Ah, um zumbi. Ah, um zumbi. Olha ali. Vem pra esquerda. Não. Ele entrou, será? Cara, aqui em cima eu tô muito exposto. Ele foi pra direita. Não tá dando pra jogar com esse scope, não, velho. Mano, o pior que ele tá chamando zumbi pra cá. Mano, o pior que ele tá fazendo. Tá feito mal. É... остalado de seca value. Ó, nem em mim não é nele, ele tá embaixo de mim. Eiii! Haha, deu mole! O problema é que Vorkuta já é uma cidade movimentada. Com esse tiroteio ainda, o pessoal vai vir tudo pra cá agora. Cara, o barulho das crianças na escola é cabuloso, véi. Eu tô ouvindo algum. Ó, tem mais gente aqui. Ó o cara ali. Ó, um peladinho, véi. É ele? Não, não aí. Não! Caraca, véi. Tô falando. Tá cheio de mina a cidade, véi. Pro ladinho só. Pro ladinho e foi pra bala, véi. Barraca. Eu não sei se é o mesmo cara. Se fosse ele, ele teria tentado entrar na porta. Ele teria escutado os tiros e veio ver. Tinha muitos zumbis e ferrou. Ah, zumbi. Tem... Não, tem mais gente. Tem mais gente aqui. Tem mais alguém aqui. Ai meu Deus. Ah. Ah não cara, o peladinho não tinha morrido. O peladinho não tinha morrido, foi isso. Ó o corpo do cara aqui. Caramba, granadinha. Ah, tá com um lootzinho legal. Hoje valeu a pena, hoje valeu a pena, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.